Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Luz Câmera e Gastronomia, um podcast para você, assim como eu, ama filmes e comida. Eu me chamo Zé Barreto e sou produtor de receitas e dicas gastronômicas para a internet. E essa segunda temporada do podcast tem como propósito apresentar filmes de diversos lugares do mundo, mas ao mesmo tempo todos têm algo em comum, que é a apresentação da comida como peça fundamental dessas obras e unificando os personagens. E o filme deste episódio é O Poço. O Poço, gente, é um filme espanhol de terror e ficção científica lançado em 2020 e é uma produção original da Netflix. Tanto é que na época do seu lançamento, ele fez um enorme sucesso no Brasil e em outros países no mundo também, atingindo lá aqueles top 10 de filmes mais vistos da plataforma. É uma obra distópica, repleta de críticas sociais, metáforas e cenas impactantes que se você nunca viu, se prepare porque ele provoca diversas reflexões. A história começa quando o protagonista, Goreng, decide ir por conta própria para esse lugar com a intenção de parar de fumar. O Poço é uma prisão vertical onde ficam dois reclusos por andar e todo dia eles recebem apenas uma refeição onde desce uma mesa com um banquete luxuoso com os pratos mais preferidos de cada um deles. Porém, quem está no primeiro nível tem o privilégio de comer primeiro e assim por diante. Quando a mesa chega nos últimos andares, já não resta mais nada de comida. E eu escolhi esse filme justamente porque ali a comida é tudo que importa, já que ela garante a sobrevivência de cada um. E é engraçado reparar que até alguns nomes de alguns personagens remetem ao mundo da culinária. Por exemplo, o próprio protagonista, o Goreng, é uma receita tipicamente indiana e baharate significa uma mistura de temperos. E durante o começo do filme, o espectador vai sendo lembrado do choque de realidades, com cenas que passam na cozinha que são extremamente limpas e sultuosa a vida miserável do poço. É nesse ponto que o filme introduz o conceito de consciência de classes e meritocracia, onde os que estão em cima não escutam os de baixo e também não querem ser comunistas, estão apegados aos seus pequenos privilégios e esquecem que são parte de um todo. Mesmo que muitas vezes estes que estão acima não sejam topo da cadeia e comiam os restos das pessoas acima. É uma simulação do modelo capitalista em que sempre há alguém melhor e sempre há alguém pior. E tudo é claro envolvendo a comida. Uma curiosidade, antes de virar filme, o poço era uma peça teatral que nunca chegou a ser produzida. O diretor recebeu o roteiro, se encantou pela história, mas a forma da escrita para o teatro difere muito do que se usa normalmente no cinema. Por isso a adaptação levou quase dois anos para ficar pronto. E se você ainda não assistiu o filme, saiba que a receita que eu vou fazer para acompanhar é a panacota, porque ele tem um papel fundamental na história, mas eu não posso contar porque aí você vai ter que assistir o filme para descobrir sozinho. Além de ser, é claro, uma sobremesa muito gostosa e que eu ainda nunca fiz nos meus canais. Vamos lá para a parte da gastronomia? Bom, a panacota, gente, vem do italiano nata cozida e é um prato que tem a sua origem no norte da Itália, lá na região do Piemonte, e segundo histórias, o doce foi inventado por descendentes de húngaros. Provavelmente um erro durante a execução de algum molho à base de peixe, já que uma das receitas mais antigas utilizava aparas de peixe e cartilagem para engrossar o caldo. Hoje em dia, esse ingrediente foi substituído pela gelatina incolor, que não possui cheiro e nem sabor. O prato lembra bastante um flan com textura de gelatina e é composto basicamente de leite e açúcar. O nome panacota significa creme ou nata cozida e pode ser acompanhado de geleias, de frutas e aromatizantes. Bom, então vamos lá para a receita. Para essa receita de panacota, eu usei 300 ml de creme de leite fresco. É importante que seja o creme de leite fresco, tá gente? Não use de caixinha. 60 gramas de açúcar refinado, fava ou essência de baunilha, se você gostar, 200 ml de leite e 4 folhas de gelatina incolor. O que você vai fazer? Antes de mais nada, você vai pegar as folhas de gelatina incolor e hidratar ela em água fria por uns 5 minutinhos. Enquanto ela hidrata, você vai pegar o creme de leite, misturar com o açúcar, o leite e a essência de baunilha em uma panela e levar ela no fogo para esquentar. Esquentar. Não deixe ele ferver. Antes dele ferver, quando ele já estiver quente, é só desligar o fogo e adicionar a gelatina já hidratada. E vai misturando bastante, bastante, até dissolver toda a gelatina. E aí o que você vai fazer? Reserva isso daí até esfriar ou chegar na temperatura ambiente. Feito isso, você pode fazer a calda. A calda, basicamente, eu só misturei morango com açúcar e levei no fogo para esquentar e cozinhar por uns 15 minutinhos. Vai ser o tempo da sua panacota esfriar e também depois deixar esfriar a calda. O que você vai fazer? Você vai pegar essa panacota e dividir em potinhos menores. Coloca em porções menores porque depois vai ser mais fácil para você desenformar e leva para a geladeira. Depois de 6 horas ou de um dia para o outro, é só desenformar essa panacota, colocar a calda por cima e pronto, gente. Só servir é fantástico. Eu espero que vocês tenham gostado e se quiserem ver como eu preparei esse prato, é só me seguir nas redes sociais que eu vou postar o vídeo ensinando passo a passo como fazer ele, tá bom? Tanto no TikTok como no Instagram e também no YouTube Shorts. Nos vemos na semana que vem em mais um episódio com a história de mais um filme combinando com uma receita maravilhosa. Um beijo e um abraço. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto